Música Olá, boa tarde pra você. O Boletim em Tempo deste sábado começa agora. Hoje a manhã foi movimentada na unidade prisional do Puraquequara. O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar esteve lá dentro. Homens do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar estavam de plantão no entorno do presídio desde as primeiras horas da manhã deste sábado. A movimentação é grande dentro e fora, onde familiares aguardam desde ontem por informações. A última vez que a dona Maria falou com o marido foi sábado passado. Eu tô preocupada que ele tá operado, eu não sei como estão tratando ele aí dentro, né? Ele tá sem comer, sem beber aí dentro e eu tô preocupada por isso. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou seis mortes na unidade prisional do Puraquequara. Os corpos foram identificados ontem mesmo pelo Instituto Médico Legal. Janderson Araújo da Silva, conhecido como Boca Rica e apontado como um dos líderes de uma facção criminosa, Leonardo Almeida de Souza, Marcos Henrique Neves de Lima, Thiago de Araújo, Felipe Xavier Oliveira e Felipe Gonçalves Marques. Foram mais de 12 horas de tensão dentro do presídio, Mas a Secretaria de Administração Penitenciária negou que tenha ocorrido uma rebelião e atribuiu as mortes a um racha entre os líderes da facção criminosa que comanda o tráfico na região norte. Os presos envolvidos nos crimes estão no isolamento. A Secretaria de Inteligência também investiga áudios que teriam sido gravados por líderes da facção e ameaçam desestabilizar o sistema prisional no fim de semana, além de trocar ameaças entre eles. A segurança foi reforçada em todas as unidades e a Força Nacional continua de plantão nos presídios da BR-174. A Polícia Civil apresentou na manhã de hoje uma quadrilha que levava drogas para outros estados. Parte do entorpecente foi apreendido no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Priscila Silva, Bruno Oliveira, Talita Souza, Mike Rodrigo e Joyce dos Santos foram presos na noite desta sexta-feira. Com eles foram apreendidos cerca de 60 quilos de maconha. Segundo a polícia, Priscila, Bruno e Talita eram mulas e foram presos quando tentavam embarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes com as drogas presas ao corpo, com destino à Brasília. Ainda no aeroporto, durante o interrogatório, eles acabaram entregando os comparsas com quem o restante da droga foi encontrado. Primeiro, essa pessoa que é o apontado de Brasília, que é o apontado de Brasília, que é o apontado de Manaus, frequentemente, vai custar drogas no interior, que são para a nossa investigação e por nós na Colômbia. Essa determinada pessoa deixa as drogas guardadas e afazenadas na casa do Dr. Joyce dos Santos e a Joyce dos Santos e já fizeram transportes e atualmente estavam conseguindo pessoas para fazer esse transporte da Brasília. O grupo foi encaminhado ao 12º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O Boletim Tempo termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 9h30 da noite. A gente se vê já já.